O LeanUp é um projeto de cocriação para a inovação, criatividade e empreendedorismo que reúna um conjunto de 13 instituições de ensino superior, 13 institutos politécnicos e o objetivo é identificar novas tendências, conjuntamente com as empresas ou outras instituições no sentido de se desenvolverem novas soluções tecnológicas, fazer um technology scouting ou ainda assim também pensar em novas abordagens para o mercado para que mais tarde se possam solucionar problemas através de criação de produtos, de serviços transacionáveis conjuntamente com os alunos e os docentes das instituições de ensino superior. Legenda Adriana Zanotto